Eu acho que essa piedade é de uma culpabilidade católica, por isso que o Chico Buarque apoia Dilma, porque é o fim da picada, é o fim da picada, as pessoas pensam errado, as pessoas são de esquerda, eu sou ambidesto porque eu toco bateria, graças a Deus. Eu tenho potência nos dois lados, né? E partido não é inteiro, né? Vamos lá, estamos de volta já? Ah, mas a gente estava aqui, estamos absortos do aborto, o que eu vou te dizer, estamos aqui no TV Debate falando sobre aborto, né? Então é o seguinte, Laura, simbalista, estava prestes a ter a palavra e agora terá a palavra. O que eu queria falar é que eu acho que o debate do aborto tem que formar, informar, a gente tem que tirar o maior número de argumentos que são baseados na moral, religiosa, baseado em opiniões, a gente tem que partir para aquilo que existe. Então acho que é importante a gente informar, informar e fazer as pessoas poderem debater isso daqui de acordo com o que tem hoje, a realidade que está na lei e o que acontece no cotidiano. Existem várias pesquisas sobre a situação do aborto, né? E do perfil das mulheres que abortam, mostra que essa ideia da libertinagem, da promiscuidade é totalmente falsa. Não é isso, não é o perfil das mulheres que abortam. Há tantos riscos. Até porque, ó, da pesquisa das mulheres, 81% das mulheres que abortam tem filhos. Qual pesquisa? Da UNB. Aquela que, o próprio programa... Mas deixa eu acabar. Deixa eu atendiar, por favor, Zanobio. Da UNB, que o próprio programa... Sem fonte não tem validade. Sim, da UNB, que o próprio programa aqui citou, depois eu te passo o que faço para você. Então, 88% tem religião, 64% são casadas e decidem fazer o aborto com o seu parceiro. A idade delas não é dessa juventude promíscua. Qual é a mostragem? Mas, meu caro, eu vou te passar aqui... Ó, esse tipo de postura sua é aquela que não colabora. Não, você pode até fazer uma pergunta, Laura, para eu fazer uma pergunta, por é o seguinte, só o seguinte, Zanobio, é o seguinte, por favor, eu quero fazer uma pergunta, por favor. Faça. Eu quero, Zanobio, Zanobio, eu quero fazer uma pergunta, por favor, Laura. Eu quero saber o seguinte, eu sou um cara, sou um cara jovem, por favor, Laura, por favor. Eu sou um cara, por quase nada no que a Laura está falando, olha só, eu sou um cara, estou com uma garota, por exemplo, eu era virgem. Virgem. Aí... Todos nascemos. Não, não, você vai entender por quê. Aí eu era virgem, aí tive a namorada virgem, aí engravidei a mulher virgem. Sou um cara de sorte. Não, não foi não. Nasceu Jesus. Não, 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 não. A gente era virgem e desedivirginou. E ficamos grávidos. Aí eu já abortei. Aí você pensa assim, a participação do homem. Aí vem a mulher. Assim, a mulher aborta ou não aborta? E, por exemplo, você acha que todo homem fica do lado da mulher quando ela vai abortar? 99% do não. Porque, na verdade, não é porque é moralista nem é religioso, porque é covarde. Mas deveria. Não é verdade? Então, mediante todo esse panorama em que o homem foge, porque é ilegal, deixa a mulher fodida, você acha que isso vai privilegiar a situação geral? Eu acho que tem que apoiá-la. A pegar essa jovem e dar psicologia... E o cara, rapaz? O cara, o problema é... Procura... E o cara que é novo, que vai ter que pagar... Ele vai procurar outro, vai transar com outro. Isso acontece. Não. Ele vai fazer isso. É o ciclo. Olha que bonita essa palavra. Tem de apoiá-la. Mas cadê? Eu tô falando. Eu tô falando. A família. Eu tô falando. Zé Paulo, Zé Paulo, Zé Paulo, Zé Nó. Obrigado, Lobão. Obrigado. Cadê a rede social que vai amparar essa mulher? É a minha. Você não é democrata. Você não é um democrata. Me desculpe. Então, voltando ao meu ponto, você tem que dar o direito das pessoas... Você tem que ir lá e rebater a pesquisa. Não é possível. É claro que você não... Longe, você não deixa. Vocês dois não deixam. Fizeram a frente do silêncio para nós três. Mas, Zé Paulo, mete broca. Então, o que eu quero colocar. Outro dado que você levanta sempre, que é o DataSuis. Nesse DataSuis, só tá entrando os dados dos abortos que foram realizados pela rede pública. Quantos abortos foram realizados em clínicas clandestinas que não estão computados nesses dados? A maioria. A 90%. Desses 90%, a maioria das mulheres que têm complicação são aquelas pobres que realizaram em clínicas sem a menor condição, enquanto as mulheres ricas da Zona Sul fazem na clínica particular, saem sem nenhum problema. São açougueiros de alto nível. São açougueiros. Tá errado do mesmo jeito. Da mesma forma, o dinheiro que financia, as suas pesquisas, mas não aparece. O dinheiro da Fundação Ford, o dinheiro da Fundação Ford, e o dinheiro da TFP, cadê? Por favor, por favor. Você defende a vida do feto, a gente tá dizendo o seguinte. Não, o feto não, o bebê. Eu acho que o feto é um ser humano. É um feto. Defender o feto é uma vida. Bom, a defesa que você faz do feto, né, dizendo que ele... Não, pra mim, meu caro, essa é a sua opinião. Sim, mas é óbvio, então deixa eu fazer a minha. Tô respeitando a sua. Então, a defesa que você faz do feto, certo, baseada nas suas convicções, tá colocando aqui que se a gente faz em outras condições, como os países onde tem um aborto legalizado, muda radicalmente a condição devida dessa vida que todos vocês aqui dizem defender, das mulheres. É disso que se trata. Você tá colocando a vida do feto... A pessoa não vai ter doença, vai ter um aborto legalizado. Ela não vai morrer. Ela emocional vai ter de qualquer jeito. Ela não tem câncer, ela não tem HPV, ela não tem gravidez de trabalho, você como era, né, né, sabe disso? É disso? É dessa vida que eu falo. Por favor, Zenovel, por favor, Rafael. Não, eu tô colocando dados. Zenovel, ela não vai morrer. Peraí, né, Zenovel. Ela não vai ficar estéreo. Ela vai poder engravidar de novo e ela não vai ser obrigada a viver a vida dela. De acordo com a sua concepção religiosa e filosófica da vida... Até agora eu não falei que se come a minha religião. Eu tô falando apenas que o aborto gera um outro problema pra mulher. Além dela perder... Deixa ela escolher o problema que ela quer enfrentar. Deixa ela escolher. Ele pra mim é o caminho. É bom saber. Deixa ela escolher o problema que ela quer enfrentar. O ponto é, deixa a mulher escolher. O problema que ela quer enfrentar. Eu tô discutindo a questão do ponto de vista. Religião é uma questão de foro íntimo. Mas eu posso perguntar se você é religioso ou não? É questão de foro íntimo. Você vai se recusar a dizer... Vou me recusar porque toda vez que a gente traz argumentos... Quem cala, você é religioso. Toda vez que a gente traz argumentos... Natália, você é religiosa? Sim, sou religiosa. Peraí, quando a gente traz argumentos, vão dizer que é uma questão religiosa. Mas aí se você não coloca... Mas não é questão religiosa. Eu não quero levar essa questão pra esse lado. Mas ela é? Não, não é. Aí é que tá. O problema é esse, não é. Você é religioso. Não é questão religiosa. A questão é... Não interessa qual é a minha religião. Não interessa. Natália, você é religiosa. Eu sou budista, eu sou cristão, eu sou evangelista. Não me venha com Caetano Velocito. Não interessa. Natália, você é religiosa. Eu sou religiosa, eu sou católica. Ok. Eu acho que é isso. O problema é moral e religião. Não é. Você é católico também. Eu só não acho que eu tenho o direito de impor a minha crença a uma outra pessoa que não seja. Mas não é uma imposição de crença. Exatamente isso é isso. É uma imposição de defesa de vida. Gente, a crença de que o embrião e o feto é uma pessoa com o mesmo valor. A ciência e a religião, nesse ponto, elas concordam. Qual ponto, quer dizer, nem? Que no momento da perfundação existe a vida. Peraí, 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 peraí. Ele tá ficando... Atenção. Atenção. Ele colocou... Natália, Natália, por favor. Por favor, Natália, por favor. No momento da fecundação, aonde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali há o sopro da vida. Ali há a primeira célula que vai gerar todas as outras células. Querido doutor, querido doutor, deixa eu terminar a minha colocação. Eu queria. Só terminar a minha colocação. Deixa ela terminar, por favor. O momento da fecundação é o momento onde se gera a primeira célula. Estou correta, doutor? Tá. É a primeira célula. Se não existe essa primeira célula, não existirá nenhuma das outras. Porque todas as outras células são provenientes dessa única célula. Então, como você me diz que aquilo não é uma vida... Você poderia só elaborar um pouquinho... Você pode elaborar um pouco melhor. Ela não é uma vida? Não, não argumente tentando consertar o que eu estou falando. Argumente o que eu estou te perguntando. Por que que é que você me diz, com que palavra você vai me dizer agora, que aquilo não é uma vida? Porque se não fosse, como ela se transformaria num feto? É uma célula que dá origem a todas as outras células. E você vem me falar que aquilo não é uma vida, é um pedaço de papel, que não consegue se multiplicar. Não, a primeira coisa que eu quero colocar é essa questão assim do sopro da vida. Não, você não quer colocar porque não é a sua opinião. O que que é o sopro da vida, né, nesse caso? Eu não te fiz essa pergunta. Agora, como o meu amigo Rafael vai poder colocar daqui a pouco, que é uma questão que a gente estava colocando, que é o que que é vida, o que que é o ser vivo, a diferença entre isso e outra coisa. Mas você como médico pode colocar... Um fígado, um fígado, por exemplo, ele está vivo. Exatamente. Mas fora, fora do corpo, ele tem vida? Até que o fígado tem um mau humor, né? Tem um mau humor, mas ele não tem vida. Agora, o Rafael pode elaborar melhor esse ponto que ele tinha colocado. Existe uma diferença entre estar vivo e ter uma vida. Em geral, há uma grande confusão em dizer que o feto tem uma vida porque ele está vivo. Você vai ser considerado morto o dia que o seu cérebro parar de funcionar, certo? Isso é o conceito de morte cerebral. Parou de funcionar seu cérebro, eu posso arrancar todos os seus órgãos e colocar em uma outra pessoa. Por que que eu sou obrigado a considerar que o feto... O cara com o cérebro parado, ele é um embrião, um embrião, um embrião, um embrião. Antes de ter um sistema... Aí é um equívoco de raciocínio seu. O dia que o cérebro do Lobão parar de funcionar, o dia que o cérebro dele... Não tem mais voto. O dia que declara, não volta mais, Lobão. O meu já não teve... Agora, essa criança aqui, o cérebro dele está funcionando e vai se desenvolver. Isso. Você um dia será idoso. Quando você for idoso, você vai poder parar na vaga de idoso. Hoje você não vai ser equitado. Se você usar esse raciocínio, então não tem o que matar os idosos também. O argumento dele foi definido na discussão do Supremo Tribunal Federal na questão se o embrião era vida ou não. Isso foi debatido por pessoas que defendem que a vida começa na concepção e pessoas que não defendem esse ponto de vista. E a conclusão unânime foi o seguinte lá dos pesquisadores que estavam lá, médicos, cientistas, de que a vida é um processo. Que o start inicia a partir da fecundação. E o embrião não é uma pessoa. Vamos chegar lá. E aí o que acontece? Nesse start é um processo. Se eu pegar esse raciocínio do Lobão, eu vou dizer que uma criança com 3 anos de idade não é vida. Sabe por quê? Porque o cérebro dela vai se formar até os 9 anos. Ela está em desenvolvimento. Não, 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 não. Olha só, a vida é um processo. Lobão, o seu cérebro está desenvolvendo até hoje. O seu cérebro ainda está prestes a se adotar. Às vezes não parou já, na verdade. Dita, sinceramente, ninguém aqui desse lado pense que uma criança de 3 anos de idade não é vida. Mas o outro argumento fez isso. Não é uma honestidade do argumento. Eu queria falar sobre isso muito. É vida, mas é uma vida indesejada. Nós estamos em processo. A honestidade, eu digo de onde eu falo. Eu sou aqui, eu sou do movimento feminista, eu falo do que eu acredito, a pesquisa que eu peguei. Então eu acho que esse tema a gente tem que dizer de onde a gente está falando. E o que tem no pano de fundo no debate do aborto, gente, sinceramente, é uma concepção de mundo, é uma concepção de moral baseada na religião. E aí, eu não conheço nenhum ateu que faça... Eu conheço vários ateus que são contra o aborto. Tudo bem, isso, quanto mais a gente falar de honestidade intelectual de dizer de onde a gente está falando, a discussão fica melhor. Agora eu posso fazer uma coisa. Eu posso fazer uma pergunta. Eu tenho um suvelir aqui por lá. Você fala de um movimento feminista. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Pega isso aqui. Você fala de um movimento feminista. Isso aqui é um exemplo do que a gente sofre. Por favor, por favor. Isso aqui é um exemplo. O que é isso aqui? É um tipo de propaganda que fala coisas que não são verdadeiras. Faz uma coisa de uma forma sensacionalista. Não fala quem faz. Eu, pelo menos, falo. Eu sou a Laura, do movimento tal. Então, assim, ó, vida assim, ó, a nação que legaliza o aborto. Então, assim, eu acho que falta informação e falta honestidade intelectual para dizer quem está falando. Você está levando a coisa para o homem que é religioso. Não, mas a questão é essa. A sua religião não pode... Você é mais religiosa do que qualquer outro dia. Não, eu quero defender que o Estado brasileiro... Não tem que ver se tua religião e você está suscitando. E é por isso que eu estou dizendo que a gente tem que ter honestidade que fala. Por favor, calma. Não, cara, eu vou falar para o Gilson. Por favor, Alexandro, por favor, deixa ela falar, deixa eu postar a tua palavra. E não é... Por favor, você fica interrompendo. Não é no grito. Por favor, para. Não, eu vou escutar você quando eu acabar de falar. Por favor, você termina para falar para ele poder ter a palavra. Não é no grito e a gente tem que ter honestidade intelectual de dizer de onde a gente está falando. Eu defendo o Estado laico, que é o quê? Cada um aqui vai escolher a sua crença. Ou não crença. Ou não crença, ou duende, ou gnomo, ou o que for. Por favor, por favor. E aí, o Estado tem a obrigação, o Estado republicano brasileiro, obrigação de tratar a todos igualmente. A discussão do aborto, gente, vocês podem dizer a vocês três que não tem nada a ver com isso. Tudo bem, respeito vocês. Agora, a discussão do aborto que acontece no Brasil, a polêmica e quem defende cada lado, está muito pautada num pensamento religioso, que era a minha opinião é o seguinte, eu respeito. Então, estou fechando. Eu respeito, eu acho que tem que ser respeitado a opinião da população brasileira e eu não quero que me imponham valores, me imponham decisões sobre a minha vida que eu não acredito. Por favor, Zenóbio, não tem tempo. É esse que é o ponto. Ninguém pode impor para as mulheres essa condição por conta de uma convicção religiosa e de uma moral. É disso que se trata. Nós vamos ter honestidade para falar disso. Por favor, Laura, terminou? Por favor, agora aquela coisa. Vamos para o break, aquela música. Atire a primeira célula, aquele que não fodeu por amor. Vamos nessa.